Balcane TV A varanda da Balcane TV Lisboa hoje transforma-se para receber os Pista, sejam bem-vindos. Eles têm um álbum acabado de sair e hoje vão nos brindar com um tema novo, chama-se Kraut. São os Pista na Balcane TV Lisboa, agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL